Anjo do outro lado da vida Um anjo amado, presente em sonhos, está distante neste mundo real. Quando a lua brilhava no mais alto zenit, fui ao encontro dele. Eu vi as nuvens cor de âmbar misturarem-se à figura triste que surgia. Ele chegava com os braços mortos, sentindo falta do abraço que a pouco deixara do outro lado. Queria ter nos meus os músculos e o amor que um dia fui. Mas em mim, a delicadeza fluida e a doçura singela moram. Virei o olhar e deitei no sonho que outrora fora. Quanto a ele, que siga só em seu caminho pelo chão de flores. No jardim que uma ilha torna, ele será anjo de todas as cores. Eu, no meu navio de mar, serei poeta dessas todas cores. Canto para o céu Antes fosse tarde, cedo fosse noite, que minha alma desperta para a vida inteira. Nunca mais serei a mesma, nada mais me falará, Além daquilo que ouço, para além daquilo que peço. A estrela da minha paixão brilha, a cor da minha terra canta. Todos passam pelos portais, abriu-se a flor de um perdão. Sigo para a vida em frente, dança meu baile de esperança. Anjos de mim se deram, penas de mim se foram. Ouço a música que liberta e peço a vida que me dera. Lança o mão do manifesto da vontade maior. A estrela da minha terra canta.